Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13. Ouvido você a ler comigo esse texto, Deuteronômio 10, verso 12 e o verso 13. Vamos ler juntos? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor quer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Bem, observa, queridos, que a Bíblia nos mostra claramente o que o Senhor quer de nós. Ele quer uma vida de santidade. Ele quer uma adoração com santidade. E por que adoração com santidade? Porque, meus queridos, não existe adoração santa se não tiver vida santa. A adoração, ela é santa se a nossa vida estiver no altar do Senhor. Porque a nossa vida é um culto ao Senhor. A nossa adoração, ela não é esse momento de culto, de cânticos, de oração. Isso faz parte da adoração. Mas a nossa vida deve ser uma adoração ao Senhor. Nós somos criados para adorar o Senhor. Então, tudo aquilo que nós fazemos deve glorificar, deve adorar o nome do Senhor. Agora, como vamos adorar se a nossa vida não é uma vida santificada? Como a nossa adoração passa a ser uma vida, uma adoração santa, se a nossa vida não é santa? Não tem, não tem coerência. Sabe por quê? Porque é aquilo que acontece no coração que vai refletir o que é externo. Mostrar que é santo para os outros é fácil. Ser santo é diferente. Mostrar santidade, fazer uma carinha assim de santo, isso é fácil. Enganar os irmãos, mostrando que é santo, que faz as coisas piedosamente, isso é fácil. Agora, do Senhor, nós não escondemos nada. O Senhor que conhece o intento do nosso coração, nós não escondemos nada. É por isso que, se a nossa vida for verdadeiramente uma vida de santificação, a nossa adoração é uma adoração santificada. Agora, se estamos fazendo apenas aparência de santidade, não há adoração. Não é que não há adoração santa, não há nenhuma adoração. Aliás, há sim uma adoração a si mesmo, não ao Senhor. Se a minha aparência de santo é só para mostrar para os irmãos aqui que eu sou santo, o Senhor não recebe essa adoração. Agora, se a minha vida é uma vida de busca ao Senhor, aquilo que os irmãos não veem, que está lá no íntimo do meu quarto, eu e Deus, você e Deus, que os outros não veem, e isso reflete nas suas ações externas, aí sim, lá no seu trabalho, quando você abençoa a vida dos seus colegas de trabalho, lá na faculdade, quando você abençoa e evangeliza os seus colegas de faculdade, aqui na igreja, quando você ajuda o seu irmão e busca edificar a vida do seu irmão, porque a sua vida é uma vida de busca de santificação, essa adoração é uma adoração santificada. É uma adoração com um propósito de glorificar o nome do Senhor. E isso é uma adoração santa. O texto que nós lemos, queridos, ele vai mostrar justamente isso, que uma vida santificada nos leva a uma adoração santa. O contexto aqui desse texto vai nos mostrar Moisés contando ao povo tudo o que havia sucedido desde a saída do Egito. Na realidade, se vocês lerem, talvez muitos de vocês, talvez todos aqui já tenham lido Deuteronômio, e viu que conta-se muitas coisas do que aconteceu, é quase que uma repetição da lei. De uma certa forma, é mesmo. Entretanto, agora, com algumas, até algumas explicações de algumas coisas, né? Agora, observa que Moisés está lembrando o povo, tudo aquilo que aconteceu desde a saída do Egito, como o povo deveria obedecer ao Senhor, como essa obediência ao Senhor vai muito além de rituais. Mas, como eu falei, não é a aparência de santidade. Vai muito além dos ritos, de vir ao culto, de fazer um determinado trabalho, de participar de um determinado ministério, de liderar determinado ministério, de fazer uma ação generosa. Vai muito além disso. Vai muito além disso. A obediência a Deus exige sinceridade. Deve ser algo escancarado. Deve demonstrar aquilo que está no coração. Exige dedicação ao Senhor. Dedicação. Infelizmente, queridos, é comum vermos muitos crentes acostumados com as coisas de Deus. Não as vendo, assim, como algo verdadeiro, mas somente como um rito. A gente vê isso. Por que você vem à igreja? Talvez muitas pessoas vão responder que vem aqui porque é muito legal. Gosta muito do louvor, gosta das músicas. A apresentação do pastor, a mensagem toca profundo no coração. Ah, porque depois daqui a gente sai, a gente cumprimenta os irmãos, cumprimenta os irmãos, e a gente vai lanchar em algum lugar. Isso é bom demais. É um clube. Isso não é igreja. Você está procurando um lugar para se sentir bem. Você não está procurando um lugar para adorar ao Senhor. Porque você não está vendo algo que é verdadeiro e que está sendo pregado à verdade do Evangelho. Você está vendo um lugar para massagear uma necessidade sua. Muitas pessoas têm feito isso. Isso não é santidade. Isso não é adoração santa. Isso faz com que percamos, queridos, a noção de para quem é direcionado o nosso culto. Para quem é direcionada a nossa adoração. E até para quem vivemos. Vivemos para nós mesmos? Ou vivemos para o Senhor? Vivemos para agradar a Deus? Ou vivemos para agradar a nós mesmos? Assim, nós vemos muitos dizendo, ou ouvimos muitos dizerem, nós adoramos a Deus. Mas, na realidade, as suas atitudes mostram que eles vivem em função de seus próprios desejos. Vivem em função de adorar a si mesmos. É por isso que a pergunta agora feita a Israel, e eu gostaria de individualizá-la, mostrando aqui, agora, pois, ó, Robson, agora, ó, pois, reverendo Fábio, agora, ó, pois, presbítero Everson, o que é que o Senhor requer de ti? Ele mesmo vai responder essa pergunta. Ele mesmo vai responder essa pergunta. O próprio Senhor, movendo ali Moisés, responde essa pergunta a cada um de nós. E não está apenas a resposta dessa pergunta aqui nesse texto. Em vários outros textos, nós podemos ver o Senhor relembrando o seu povo em gerações diferentes, mostrando ao seu povo o que ele quer. Se você for lá em Miquéias, capítulo 6, verso 8, você vai ver essa pergunta, e uma resposta também relacionada a isso. Miquéias, capítulo 6, verso 8, diz, Ele te declarou, homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Lá em Mateus, capítulo 23, verso 23, o Senhor Jesus vai lembrar também que o Senhor quer de nós. Para aquele povo que estava ali dando dízimo até das coisas pequenas como temperos, mas que não praticava misericórdia, que não amava o seu semelhante. Na realidade, desprezava ou então subjugava com tantas leis que o povo ficava sobrecarregado. O que o Senhor chama essas pessoas, naquele texto, é de, o próprio Senhor Jesus fala isso, hipócritas. Hipócritas. Mas analisemos, queridos, quais são as orientações de Deus para nós aqui, para que nós possamos ter uma vida santa, para que a nossa adoração seja uma adoração santa ao Senhor. E o texto, a resposta do Senhor ao povo de Israel e a cada um de nós aqui nessa noite, é essa. Não é que temas o Senhor teu Deus? O significado aqui de temer não está ligado a algo de medo. Geralmente, a gente, quando fala sobre temor, algumas vezes é entendido como medo. Não é o caso. O Senhor está falando com o seu povo escolhido. O Senhor está falando com cada um de nós aqui. A não ser que você não seja um crente em Cristo Jesus, aí o caso é ter medo mesmo. Mas se você é um crente em Cristo Jesus, o caso do temor aqui, o significado de temor não é medo, mas é uma reverência, é o respeito, é ter o Senhor como o máximo da sua vida, o centro do seu coração. O significado de temor aqui está ligado justamente à obediência, é o cumprimento das regras estabelecidas por Deus. Mas não é um cumprimento maçante. Não é eu obedecer uma regra porque eu tenho que obedecer. É como o salmista no Salmo 1, e foi citado recentemente em uma das mensagens, quando ele diz no verso 2, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Não é algo maçante, é prazeroso. Não é algo pesado, penoso, trabalhoso. É algo gostoso, prazeroso, porque antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Será que é isso realmente que nós temos vivido? Será que é isso mesmo que nós temos buscado? Ter prazer na lei do Senhor? Quantas vezes você pega na sua Bíblia por semana pra lê-la, pra estudá-la, pra meditar nela, pra se alimentar dela? Isso vai dizer se o seu prazer está realmente na lei do Senhor. Quantas vezes você medita? Queridos, eu não estou querendo ser hipócrita aqui, como os judeus, fariseus faziam naquele tempo. Nem posso ser. Porque não é todo dia que eu tenho prazer em entrar lá no meu gabinete, abrir a Bíblia e ler. Não é. Muitas vezes eu faço por obrigação. Eu confesso aqui pros irmãos. Mas eu louvo ao Senhor que também não é todo dia. Louvo ao Senhor porque louvado seja o nome dele que isso é um dia ou outro que acontece. E louvado seja o nome do Senhor que mesmo quando eu leio por obrigação, o Senhor vai falando ao meu coração e vai tirando toda aquela tristeza, todo aquele desejo de não ler. Mas não é todo dia que eu sinto o prazer. Dá vontade de... Ah, não. O que eu tenho que fazer? E fugir. Sabe? Eu tenho que ler. Mas eu... Não, não. Eu tinha que ler aquele outro negócio também. Ah, tinha aquele documento pra fazer e tal. Querendo fugir. Ah, aquela visita que eu tinha que fazer. Sabe? A palavra do Senhor é aquilo que é de mais importante. É onde vai nos ensinar a temer o Senhor. É onde vai nos ensinar a adorar o Senhor de maneira santa. Então, busque o Senhor. Adore o Senhor. Cumpra as regras estabelecidas por Deus na medida do possível com a graça do Senhor sobre a sua vida com prazer. Não como algo penoso. O temor de Deus está ligado a algumas atitudes como santidade e pureza. Lá em Hebreus, capítulo 12, verso 28, vai dizer justamente sobre isso. Lá também está ligado a fidelidade, como diz lá em Eclesiastes 12, verso 13, dizendo que a suma de tudo é teme a Deus. A suma de tudo é teme a Deus e cumpra com aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Também sobre a questão da sabedoria, está ligada ao temor de Deus, tanto é que no Salmo 111, verso 10, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, queridos, observe como o temor do Senhor nos leva a outras atitudes e outras virtudes para que nós possamos ter uma vida santa, para que a nossa vida como adoração seja uma adoração santa. Mas, o texto continua e diz assim, não é também que, como diz aí, andes em todos os seus caminhos, andar em seus caminhos, é porque para viver uma vida de santidade, é necessário ser guiado pelo próprio Deus, deixar de lado aquilo que nós queremos e viver o que Deus quer. É querer abandonar os atalhos que nós queremos pegar porque achamos que é mais fácil ou vai chegar num propósito mais rápido e entender que o caminho de Deus é perfeito, o nosso não. Que o final do caminho de Deus é salvação. O final do caminho que nós escrevemos ou queremos escrever é caminho de morte, como diz Provérbios, capítulo 14, verso 12. Queridos, andar nos caminhos do Senhor é ter a orientação de Deus pela sua palavra. É por isso que o salmista no Salmo 119, verso 105, um versículo bem conhecido que diz como está lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem é essa lâmpada e quem é essa luz? É o meu coração? É os desejos do meu coração? siga o caminho do seu coração? Ele está falando sobre a perfeição da palavra, ele está falando sobre a palavra perfeita. Ela é lâmpada, ela é luz. Então, qual é o caminho que nós devemos seguir? Siga o caminho do seu coração. O que o seu coração está dizendo para você? Seu coração enganoso desespero e desesperadamente corrupto? Não. Siga o que a palavra diz e você vai andar no caminho de vida. Queridos, somente por ela, pela palavra do Senhor, nós temos sucesso. Nós somos verdadeiramente bem sucedidos. É por isso que o próprio Deus instruindo Josué vai falar, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Um pouco antes ele ainda fala assim, nem se desvia nem para a direita nem para a esquerda, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué capítulo 1 verso 8. É a palavra do Senhor que nos faz ser bem sucedido e ser bem sucedido aqui não tem nada a ver com a teologia da prosperidade dizendo que você vai ter riqueza, bens, saúde e tudo mais. Ser bem sucedido é andar, com intimidade com o nosso Deus. Essa é a maior riqueza que nós temos. Por isso o salmista no Salmo 16 fala que o Senhor é a nossa porção, Ele é a nossa herança, o nosso quinhão. Ele e somente Ele. Agora toda vez que alguém buscou fazer uma coisa sem orientação de Deus e quis andar pelos seus próprios caminhos, deu, como diz a expressão popular, com os burros na água. Não? Podemos ver algumas situações que quase culminaram em tragédia. Moisés, o Senhor falou para ele na segunda vez, a primeira era para bater na rocha mesmo, mas na segunda vez era falha a rocha e Moisés dentro da sua ira, do seu nervosismo com o povo, feriu a rocha. Por conta disso, viu a terra, mas não entrou. Jó, Jó não, perdão, Ló olhou as campinas verdes do Jordão quando o seu tio falou assim, olha, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, escolhe para onde você quer ir e olha que Abraão, como o mais velho, tinha a prerrogativa de escolher, mas ele deu isso para Ló e Ló olhando as campinas verdes do Jordão falou assim, ah, minhas ovelhinhas tem pasto ali abundante, é para cá que eu vou. Foi para o lado de Sodoma. Sabemos o que aconteceu, porque foram guiados pelos seus olhos, pelos desejos do seu coração, sem impedir a orientação do Senhor. O povo de Israel, depois de uma grande vitória que o Senhor deu a eles, deixaram seu coração em soberbecer e foram, saíram derrotados numa cidade muito menor, muito menos fortificada, porque tinha pecado no meio do povo e não conferiram com o Senhor antes de ir lá atacar. Não obstante, um pouco depois foram engambelados com a história dos dibeonitas, de que era gente de terra distante, porque não deram ouvidos à voz do Senhor. Não consultaram o Senhor. Quando nós não consultamos o Senhor, quando nós não buscamos orientação do Senhor, nós não conseguimos andar nos caminhos que o Senhor tem para nós. Mas é o que o Senhor quer de nós, que nós andemos nos seus caminhos e Ele nos dá o caminho, Ele ilumina o caminho através da sua palavra para adorar o Senhor de maneira santa. É necessário viver de forma santa buscando a orientação do Senhor. Mas o texto continua e diz e o ames, amar o Senhor, este é o maior e principal mandamento. Não é verdade? Qual é o primeiro e principal mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua força, de todo teu entendimento? Café. É fácil, né? Para gravar, café. Corpo, coração, alma, força e entendimento. Observa, queridos, amar o Senhor é algo que devemos fazer. Mas como amar o Senhor? Do nosso jeito? O Senhor prescreve como Ele quer ser amado. O Senhor escreve na sua santa palavra e revela na sua santa palavra como Ele quer ser adorado. Ele não quer ser adorado do jeito que eu acho que devo amá-lo. Ele não quer ser servido Ele não quer ser adorado do jeito que eu acho que eu tenho que adorar. Às vezes nós usamos os nossos gostos pessoais para poder adorar o Senhor e às vezes não é aquilo que o Senhor quer. E dizemos que adoramos o Senhor. Fica mais fácil, né? Adorar o Senhor quando eu gosto e quando você não gosta. No mundo, queridos, nós vamos passar por lutas. Foi o próprio Senhor Jesus que falou isso. Mas até mesmo nesses momentos nós temos sempre motivo para adorar o Senhor. mas você gosta de adorar o Senhor no momento da luta? No momento da aflição? No momento da enfermidade? Como nós acabamos de orar aqui pelos nossos irmãos? É difícil, não é? Mas se nós amamos o Senhor nós fazemos isso. Nós adoramos o Senhor porque nós amamos o Senhor. Se você não obedece você não ama. É o que a própria palavra do Senhor diz. se me amais guardareis os meus mandamentos. Está prescrito. Como é que você ama o Senhor? Como é que você mostra que ama o Senhor? Obedecendo-o. Se você não cumpre o que ele diz você não o ama. Se você não medita na sua palavra você não o ama. se você não ama o seu irmão mesmo que ele tenha causado alguma dor a você tenha te ferido te ofendido de alguma maneira você não ama a Deus. Porque Deus nos amou sendo nós pecadores ofendendo a santidade dele e ainda ofendemos mesmo depois de transformados pelo Evangelho. E ele continua perdoando quando nos arrependemos. Mas é ele ainda que nos leva ao arrependimento. como nós temos ouvido aqui nos domingos. Se não fosse ele agindo no nosso coração nem isso nós faríamos. Nem nos arrepender nós o faríamos. Observe que grande amor é esse. E é esse mesmo amor querido sem diminuir o padrão que o Senhor quer que nós também façamos a ele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro diz o apóstolo João. eu falar profeta 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 era o outro João Batista não adianta queridos dizer que ama o Senhor nós precisamos amar de fato de verdade e como é que a gente faz isso? Obedecendo ao Senhor mostrando e buscando uma vida santa se você quer de fato de verdade ter uma vida santa adorando o Senhor de forma santa ame o Senhor seguindo o texto diz o texto depois de temer o Senhor de andar nos seus caminhos de amar o Senhor ele também fala e sirvas ao Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma será que o povo servia ao Senhor? Será que o povo de Israel estava servindo ao Senhor? A pergunta nos leva a refletir e falar assim eu acho que não do jeito que o Senhor queria a pergunta agora para eu e você será que nós servimos verdadeiramente ao Senhor? Ou será que nós temos servidos a nós mesmos? Mais uma vez confesso aqui que em alguns momentos inclusive essa semana já eu questionei o que eu estava fazendo para saber se realmente eu estava fazendo para o Senhor ou para mim mesmo porque até coisas boas para as pessoas às vezes nós falamos que é para o Senhor mas muitas vezes não é é para mostrar que nós somos muito bonzinhos é para mostrar quanto talento a gente tem é para mostrar quanta destreza e conhecimento nós possuímos nós dizemos que é toda honra do Senhor honra coisa nenhuma só da boca para fora a gente precisa questionar queridos as nossas ações nós precisamos questionar as nossas atitudes sim para saber se realmente estamos servindo ao Senhor ou servindo a nós mesmos precisamos queridos precisamos o povo não servia o Senhor da maneira como Deus queria que queria ser servido o povo cumpria recras o que Deus pedia mas não servia servir ao Senhor significa trabalhar no seu reino de forma prazerosa como já falamos o Salmo 100 vai refletir muito isso quando ele fala celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras e no verso 2 ele vai começar como? servir ao Senhor de que maneira? com alegria você se alegra em servir ao Senhor? ou você é daqueles que quando vai ter uma eleição de diretoria pra uma determinada sociedade interna ou pra uma determinado grupo e tudo mais eu não eu não eu não quero fazer nada eu já trabalhei demais queridos não existe aposentadoria eu já repito aqui eu já falei em outra mensagem há um tempo atrás e repito aqui não há aposentadoria no reino de Deus se você quer aposentadoria a gente pede ao Senhor pra promovê-lo pra glória aqui se você tem 150 anos você tem que trabalhar na obra do Senhor tá? não importa se você se já cumpriu 35 anos sei lá quantos anos aí de de carteira assinada de membro da IPG2 não adianta tá? não há aposentadoria para o crente então nós servimos com alegria devemos assim servir ao Senhor por isso o nosso texto mostra que o servir está acompanhado de de duas coisas aqui ele precisa ser acompanhado de todo o coração e de toda tua alma não é apenas fazer com alegria mas é querer fazer é querer trabalhar é querer servir é ter prazer em fazer porque você está fazendo para o Senhor não para benefício próprio não para autopromoção se for para autopromoção aí entra na questão lá do que nós falamos do temor né? a gente lembra daquilo que nós falamos lá no início né? tem aparência de santo mas na realidade a santidade passou longe então sirva o Senhor sirva com prazer querendo servir ao Senhor sirva com alegria com todo o seu coração e com toda a sua alma se envolva na obra porque é assim que o Senhor quer de nós uma coisa que estávamos meditando um tempo atrás recentemente fiz parte da da de uma comissão do do presbitério e eu nunca tinha participado dessa comissão pelo menos não como pastor só como seminarista que foi a comissão de exame de candidatos e é interessante queridos porque muitas vezes nós não ouvimos essa instrução eu me lembro uma vez que foi me perguntado qual era uma daquelas características dos pastores lá dos bispos lá de de Timóteo que o Senhor recomenda através de Paulo a Timóteo qual daquelas características era mais difícil e qual era a mais fácil de eu cumprir eu falei assim a mais fácil é não ser dada ao vinho porque eu não bebo então é fácil sou absteme então não tenho problema com isso agora a mais difícil a mais difícil queridos naquele momento eu respondi que era ensinar mas depois eu descobri com o ministério que há uma recomendação lá que se a gente não prestar atenção a gente deixa pra trás e ela é muito difícil governar a própria casa às vezes a gente se envolve tanto com a igreja dando assistência aos nossos irmãos que às vezes a nossa própria família é deixada de lado sendo que o primeiro pastoreio deve ser dentro do nosso lar e se eu não souber governar o meu lar eu não tenho condições de governar a igreja de pastorear a igreja então esse é mais difícil hoje eu tenho uma visão completamente diferente mas por que eu estou falando isso? porque eu servi com alegria não quer dizer que em todo momento eu vou estar disponível para a igreja eu não estou falando como pastor você também tem o seu lar você também tem a sua família homem você líder do seu lar você tem a sua família para cuidar é bom e necessário que você se envolva com as coisas do senhor é bom e é dever você se envolver com a obra do senhor agora estamos aí nos preparando para escolhermos presbíteros e diáconos é bom e é dever do homem como líder do seu lar e da igreja se envolver com a obra do senhor mas lembre-se que o seu primeiro ministério é com o seu lar mulher é bom e é dever seu como serva do senhor se envolver com a obra do senhor mas se para isso você está deixando o seu lar de lado não cuidando dos seus filhos e do seu marido como a bíblia diz você está fazendo de maneira errada uma coisa não deve anular a outra dar a desculpa de não estou trabalhando na igreja porque eu tenho que cuidar do meu lar é muito errado mas também se envolver com as coisas da igreja sem cuidar do lar continua sendo errado do mesmo jeito sirva o senhor seja dentro do seu lar seja aqui na igreja mas sirva com alegria com prazer para a glória do senhor jesus encerrando o capítulo o capítulo continua e o versículo continua agora no 13 essa pergunta do senhor dizendo para guardares os mandamentos do senhor e os seus estatutos guardar os mandamentos não é guardar na gaveta do armário é guardar no coração é guardar na mente de maneira que no meu dia a dia no seu dia a dia seja no trabalho no estudo no lazer ou em qualquer outro lugar a palavra do senhor seja o seu guia para que em tudo você e eu honremos ao senhor nosso deus e não decidamos ou façamos nada sem a orientação do senhor já falamos isso que guardar os mandamentos do senhor e guardar não é simplesmente estar com ele em mãos pertinho do coração eu guardo a bíblia aqui estou com a bíblia e não abro e não abre mesmo não abre para ler para saber o que está escrito não se alimenta dela tem que tomar cuidado com isso queridos ela precisa estar na sua mente no seu coração um cântico infantil bem antigo não é do meu tempo e tanto é que eu nem lembro a letra mas eu lembro vagamente de alguém ter cantado uma vez assim falava sobre essa questão de guardar a bíblia na mente do coração eu não lembro a letra mesmo não é porque não é do meu tempo isso foi brincadeira mas talvez alguns acharam que era verdade eu acabei agora desmentindo oh meu Deus mas estavam acreditando e eu falei mas queridos a verdade é que nós precisamos conhecer e guardar a palavra do Senhor no nosso coração é por isso que o salmista no salmo 119 vai dizer guardo no coração as suas palavras para não pecar contra ti mas se a palavra não está no seu coração como é que você não vai pecar contra o Senhor quando nós guardamos a palavra no nosso coração nós buscamos não pecar contra aquele que nós dizemos que amamos agora não é só dizer é preciso praticar o amor concluindo no final das contas queridos ter uma vida santa apresentando uma adoração santa o Senhor reflete em benefícios para nós mesmos olha o final do verso 13 eu vou ler o todo o verso 13 para poder fazer a pergunta de maneira correta para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje ordeno para o teu bem sabe quem é o beneficiado quando nós tememos o Senhor quando nós andamos os seus caminhos quando nós amamos o Senhor quando nós servimos o Senhor quando nós guardamos os mandamentos do Senhor nós nós somos os beneficiados sabe por quê? porque cada vez que nós fazemos isso e praticamos isso no nosso dia a dia essa busca por santificação e conseguimos intimidade com o Senhor nós sentimos mais de perto o abraço do Senhor nós somos agraciados com os braços poderosos todo poderoso do Senhor nos abraçando e nos carregando cada vez cada vez que nós nos aproximamos do Senhor nós conseguimos enxergar com mais clareza o cuidado do Senhor no nosso dia a dia por isso nós somos os mais beneficiados quando nós fazemos tudo isso que o Senhor pede de nós para que tenhamos uma vida santa uma adoração santa e agora eu pergunto para vocês você sabe o que o Senhor quer de ti então fazendo uma análise da sua vida você pode dizer que você tem uma vida santa você tem apresentado uma adoração santa ao Senhor reflita nisso faça isso para que nós possamos verdadeiramente de fato e de verdade glorificar o nome de Deus adorar de forma santa tendo uma vida santificada diante do nosso Senhor que o Senhor nos abençoe vamos colocar de pé e vamos orar ó Deus bendito louvado seja o nome do Senhor que tem nos abençoado de maneira maravilhosa tudo que recebemos do Senhor Pai não recebemos porque merecemos recebemos porque o Senhor é gracioso recebemos ó Pai porque o Senhor é misericordioso recebemos ó Deus porque a tua bondade e a tua misericórdia certamente nos seguem todos os dias como o Senhor falou porque a tua fidelidade a sua própria palavra Deus é magnífica por isso Deus louvamos o Senhor nessa noite e pedimos ao Senhor ó Pai que nos ajude a refletir sobre aquilo que nós ouvimos aqui da sua santa palavra o que o Senhor quer de nós o Senhor quer uma vida santa o Senhor quer que nós adoremos o Senhor adoremos de fato e de verdade por isso ó Deus nós pedimos ensina-nos a temer o Senhor a amar o Senhor a andar nos seus caminhos a servi-lo com alegria com prazer e guardar os teus mandamentos para que possamos ó Deus assim praticar a tua palavra e assim ó Deus agradar o Senhor e somente o Senhor e se tivermos que nos agradar que agrademos-nos sabendo que o Senhor se agrada de nós é a oração que nós fazemos neste momento em nome do teu Filho amado Jesus amém Fernando Flávio me pede de abenço por favor povo de Deus que a graça maravilhosa do Senhor Jesus que o amor de Deus nosso Pai que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo sejam com todos nós igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre amém se assentam amém